E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no mapa Rift to Core Hall Jogando com o Honey Horner no level 14 E já já nós vamos conseguir o level 15 né E vocês sabem que atingindo o level 15 nós masterizamos o personagem E ele pula pro level máximo que tem atualmente Por exemplo, se eu não me engano acho que estou no 83, 82 mais ou menos Então de 15 ele já pula pra 80 e pouco, 82 né Consequentemente eu tenho mais novos upgrades né Alguns mais ou menos 6 atributos que eu consigo melhorar ainda mais né Tipo pode ser taxa de ataque, dano, redução de tempo na utilização de especial Então vai ter assim isso no finalzinho do vídeo Então vocês vão ver assim eu já masterizado Eu recebo um achievement falando que eu consegui atingir o level 15 E eu consigo, acho que se eu estou no level 82, 83 mais ou menos Eu vou ter 83 pontos pra distribuir pra essas 6 novas melhorias né Então caso vocês tenham curiosidade quais os upgrades né Que a gente vai ter Então você pode pular lá pro finalzinho do vídeo Que vai estar as novas melhorias né Que a gente vai ter no personagem tá Então esse mapa vocês sabem é simplesmente você Vai vir assim acho que alguns voids ou alguma coisa assim Aí você tem que destruir eles antes né Deles se ativarem completamente né Então é um mapa até que rápido Eu não gosto muito pois ele não dá um tempo suficiente Pra poder evoluir a sua base pois É cronometrado né Existe um tempo pra você destruir os voids Se não é game over Então meio que força você atacar Então não dá tempo de você Desenvolver tanto a sua base Então esse mapa eu posso falar que Ele serve mais pra como é que faz Bom voltando né Esse mapa ele serve mais pra aqueles personagens assim Que tem o desenvolvimento rápido Então Pra Zagara assim é tranquilo Vai fazer assim de boas né Que mais Quais personagens que desenvolve rápido Zagara Artane já tem que conseguir fazer bem Mas vamos supor O Swan ele vai suar um pouco O trocadilho né Acabou rimando né O Swan ele vai acabar Suando bastante né Pra desenvolver né Então Eu não vou ter assim Umas tropas tão boas né Pra poder Prosseguir né Com o ataque na base inimiga né Então O Swan vai acabar Tendo dificuldade Que mais O Carat também vai ter um pouco de dificuldade Pois ele também Ele não é de ataque Ele é voltado mais pra defesa Tá Acho que Esses dois vai ter Vorazum Eu não gosto muito de jogar com a Vorazum Pois É um personagem Apesar de eu De eu estar Masterizado Eu não vejo assim Tanta vantagem Pois Ela demora Pra você Fazer tropa As tropas São fracas Na Nudist Fracas E o máximo de desenvolvimento É você ganhar Tropas assim Medianos Né Tem Que mais Os especiais Da Vorazum Também é uma bosta Tanto é que Quando vem um monte de ataque Você solta um buraco negro Mas buraco negro é Meio que pausa temporariamente Ele não Não chega a matar O inimigo Então eu Eu acho assim Uma bosta Eu não gosto de jogar com a Vorazum Né Tanto é que É difícil vocês verem Alguma gameplay Que eu fiz com ela Né Se bem que Se bem que Eu podia ter feito alguns Né Mas Acho que eu fiz um Se eu não me engano O que mais É se vocês quiserem Eu posso fazer Uma gameplay da Vorazum Mas Cara Eu vou falar Que eu não Gosto muito Tá É deixa eu fazer Aqui o personagem Né Tem Ó Você tem 11 minutos É quase uns 10 minutos Pra destruir esses Void Shards Né Então Isso assim Esse negócio Essa pressão de tempo Cara Eu não gosto muito Né Não acho assim Tão Tão legal Né Então deixa eu aqui Desenvolver aqui Minha base inimiga Nós já destruímos Aqui a O primeiro Void Shard Então a gente Tem até que Tempo Folgado Né Aí eu vou colocar Algumas bombinhas Aqui pra ajudar O meu colega Eu soltei O Vocês viram Né O bombardeiro Né Então eu ajudei ele Vou fazer mais Mais dois bombardeiros Focar um pouco No supply Oh my O Dominion fleet Can disembark Anytime In the rear With the gear The grand reaper Has arrived Do try to stay Out of my way Nosos alíes estão sendo atacados Nosos inimigos estão pegando o passe O cara está indo sozinho Outro personagem que também é legal é esse Alaraque Então vale a pena também ter esse Alaraque Se eu não me engano acho que ele é mortal Eu não vejo ele morrer Eu acho que eu vou soltar o especial aqui do Do Vários tiros espaciais O E O que é isso? É bom você também focar na extração de gás, que pra você comprar Battlecruiser, você vai precisar de muito gás, então foca também, não esquece do gás, prioriza antes o gás e depois você foca no mineral. Aí nesse meio tempo vai ter alguma missão secundária, que você tem que destruir duas naves assim bem poderosas. Caramba, mano. É, você pode ver que a Laraca é bem ferrada, assim, né? Olha só que a nave mãe, caramba, ele tem uns especiais da hora, tanto de ataque, tanto de defesa, né? Então, é, vou falar, vou te falar, né, que talvez também é um dos outros personagens que vale a pena comprar. Eu tô entre, eu acho que eu sou mais pegar o Laraca do que pegar o Phoenix, né? Então, quem sabe assim um dia eu cumpri esse comandante, né, esse herói. A gente tem 12 minutos, mas vou avançar aqui, né? Eu vou soltar o especial aqui do, deixa eu avançar um pouco mais e eu solto o especial do, da estação espacial, né? E ele vai explodir como se fosse uma bomba atômica. Nossa, mano, nossa, velho, caramba. Camerian Pirates are trying to steal from us during an attack on the city. I'd appreciate it if you could exterminate them. That's another void shut down. Sometimes your destructive power impresses even the name, Mira. Not enough minions. Not enough minions. It'll take more than a few void shards to defeat the Dominion. We're done yet. E já destruímos o outro void shard. Things are almost back under control. This is the last group of void shards. Let's take back our city. Então, esse mapa assim é bem rápido, né? É só você destruir mais aqueles quatro e já termina. Então, é bem rápido. Tem uma base inimiga na parte direita, né? Na parte da direita. Então, vale a pena você destruir, né? Porque é bem legal. Mas antes eu vou focar nessas duas naves. Eu vou fazer mais um aqui. Bom, bombardeiro. Caramba. Vamos ajudar ele, vai. Eu vou usar aqui o jetpack. Caramba, eu não fiz o upgrade do jetpack. Putz, eu esqueci. Cara, fiz besteira, velho. Vai morrer à toa. Caramba, sai, sai daí, sai daí. Putz. Vai matar minhas tropas. Eu comprei aqui o battlecruiser pra dar uma ajudada aqui, né? Nossa, meu, o bicho não morte. Aí vamos matar o outro também. A gente tem até que tempo sobrando. Dez minutos é... É tempo... Até que... Mais do que suficiente. Tá vindo o ataque aqui, né? O filho da mãe. Aí eu vou soltar aqui um bombardeiro. Nessa. Muito louco. O Gran Reaper já chegou. Upgrade, completo. Você sempre está aqui. O Gran Reaper já chegou. Não é suficiente minerais. Não é suficiente minerais. Vou usar aqui o especial. Dominion Aircraft em motion. Estou preparado. Vai, vai, vai. Bem da hora. As sombras do battlecruiser. Estou preparado. Aí eu vou usar o jetpack pra ajudar aqui no ataque. Putz, fiz besteira. Não, caramba, caramba. Sai daí, sai daí, sai daí. Putz. Beleza. Vocês viram o upgrade que veio, né? Do espaço do battlecruiser. É bem louco, velho. Eu vou atacar a outra base, que fica na parte da direita. O que é o Gran Reaper já chegou. Só para divertir. Nosos Gran Reaper já estão atingidos. O inimigo tenta atingir a nossa base. Eu vou atacar aqui também a base inimiga. Usei aqui o especial. Eu vou usar o especial de estação espacial. Você está esperando ele explodir. Cabum. Nossa, velho. Muito louco. Mais um battlecruiser. Nosso alívio estão a upgrade completos. Eu vou atacar aqui. Completo! que eu gostei né do alaraque bom é você avançando um pouco na parte da direita superior tem outra base inimiga se eu não me engano era nesse mapa então a gente já destruiu né então espero que vocês gostem do vídeo né fiquem assim até o finalzinho pois vai aparecer assim o ativo nem que a gente conseguiu a gente vai masterizar e vai ter assim vários atributos vários upgrades que a gente consegue fazer no personagem né deu uma olhada aqui ó a gente conseguiu assim max level ativem a level 15 e aí vem um falando que eu a gente conseguiu a destravar né os master point a você clica lá no master que tá brilhando e tem várias upgrades por exemplo ó a área né pra você usar o aquele especial e ele consegue ser ampliado né do napalm e esse aqui qualquer combate fora tá aqui na 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 é bom só algumas coisinhas que melhora né melhora para alguma coisa então você faz aqui a distribuição né dos no meu caso eu tenho eu tô no level 83 então eu vou ter 83 pontos para distribuir assim avontes né então você coloca né a distribuição né no que você achar mais conveniente tá não precisa fazer assim distribuição assim equilibrado você vê assim qual que você mais usa e foca naquele que que você acha melhor né então é basicamente isso espero que vocês gostem dessa gameplay deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí